Música Até o fim deste ano, cada capital do país vai receber uma casa da mulher brasileira. Um espaço para atender mulheres vítimas de violência doméstica. Este é o assunto de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. A entrevistada é a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci. Dentro da casa nós teremos todos os serviços do sistema judiciário, que envolve delegacias, Ministério Público, varas, juizados especializados, defensoria, serviços de apoio, que é de psicossocial, porque a mulher precisa, no estresse pós-traumático, ela precisa desse apoio, tanto imediato como prolongado, e um serviço de uma equipe multiprofissional que vai abrir as portas para a mulher sair do ciclo da violência, de autonomia econômica, que a gente chama de emprego e renda. Em parceria com os estados, com os municípios, com os juízes, todo o sistema judiciário, desembargadores, promotores, defensores públicos, estaduais e o sistema S.